Eles ainda nem se casaram, mas já estão vivenciando aí grandes momentos, pelo menos grandes momentos em família E tem até choro, tem aí momentos de raiva do protagonista, momentos de inveja É coisa assim que você não entende nada, mas o final é o momento de luxo, pelo amor de Deus Enfim, tô falando aqui de Kakou no Linazuki, mais um episódio, episódio 2 Comenta as impressas aqui nos comentários e vem comigo comentar junto nesse vídeo O seu apoio nesse vídeo é muito importante para mim continuar o meu trabalho a todo vapor no YouTube Deixe seu like nesse vídeo e se inscreva no canal se você ainda não for inscrito Você vai se manter atualizado nas notícias, curiosidades e tudo sobre esse mundo dos animes Se você ainda não é membro desse canal, vire membro e você vai ganhar várias recompensas Como vídeo exclusivo de recomendações de mangás, um chat onde você pode conversar comigo e outros membros Seu nome em todo vídeo e muito mais Para você que já é membro, obrigado de coração pelo seu apoio Após aquele acontecimento deles combinarem de casamento e blá 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 A mana acabou, ou Erica, seja lá como você preferir, acabou indo visitar a casa dos pais biológicos Ou seja, os pais verdadeiros E o Prudente ficou meio, né, pensativo Como assim ela vai me visitar e tal? Ah, eu vou rejeitar ela Aí você fica assim, pô Pensamento direto ao ponto, né E ele até se prepara vestindo o uniforme dele de escola Que ninguém entendeu o porquê, né Não tinha porquê ele usar o uniforme de escola Fazia até sentido se tivesse escola Mas não tinha, então Os dois estavam vestidos Mas tudo bem, ele tava lá decidido A limpar pra receber ela direito Só que ele vendo ali que tinha uma hora já de atraso Ele abre a porta e pensa Mano, cadê essa garota, velho? E ela tava lá esperando E ela pensando Mano, mas não é assim? Mano, de que mundo essa garota veio? Porque, sinceramente Você pode ser o mais podre de rico que for Você, pô, tem que saber o mínimo sobre campainha Isso pra mim é fora do comum, cara Sinceramente não tem como levar isso pra frente, tá? Então, assim, eles acabam entrando E ela fica pensando Você vai me mostrar a casa? Aí ele, ah, é isso Aí ela, mas isso aqui é o depósito Eu fiquei tipo assim, mano Isso foi uma completa humilhação, mano A casa pequena Só porque a casa pequena é um depósito Da onde? Da onde? Até faz sentido depois, né Quando a gente vai ver lá a casa dela A casa dela, não A casa, na verdade, é do filho biológico, né Porque ela nem filha de verdade deles é Eu queria entender um pouquinho sobre a situação O que rola Depois que é descoberto Que você não é filho daquela pessoa de verdade Que vocês foram trocados Se isso acaba resultando em alguma diferença Tipo, ah, você vai pra lá e tal Porque eles ainda são menores de idade Então eu queria entender isso Como seria Mas eu acho que Pra situações como essa Eu acho que A casa nem seria mais dela em si Mas, assim, dele Porque eles ainda são de menores Ou talvez não Até porque a situação ali Pelo que deu a entender Ficou por isso mesmo Ou seja, eles descobriram e tal Mas, ah, vamos viver sim Vocês vão casar e tal Então, assim, seria interessante saber mais Sobre essa ideia Mas aqui não A ideia é fazer aí a comédia romântica Botar o trizal Enfim Então ele acaba tendo que explicar Mostrar toda a casa Toda a casa, né Que ela faz pouco Sem acreditar E ela também fica meio assim Meio, pô Qual é a privacidade que você tem Já que você divide o quarto Com a sua irmã Que é a irmã dela É meio estranho, né Precisa ficar falando Tem que explicar Pô, na moral Não precisa explicar isso direto, né Precisa ficar falando Que é a irmã dela, pô Então, assim O que acontece Ela ficou meio que, né Interessada Mas, na verdade Ela não tava interessada Ela só tava ali Arrumando Alguma desculpa e tal Pra ver se Ele, né Iria pedir a mão dela Ou não No início a gente ficou pensando nisso Mas, na verdade Ela queria ver os pais dela Como os pais dela não tava lá Tava trabalhando Ela acabou mostrando a casa dela Para o protagonista Que ela disse Que não iria Casar com ele Só que era ele Que queria Falar isso Então ele acabou Ficando mal na história Porque Pra ela Ficou como se ele Quisesse casar mesmo com ela E A resposta pra isso Na minha opinião Seria com certeza sim Porque Pelo amor de Deus A grota não é feia, cara Tudo bem Ela não é rica Ela não é rica mais, né Ou não Não sei Por isso que eu queria entender melhor Sobre essa situação Então eles acabam ali Vendo O protagonista ficando Nossa, impressionado Que a casa do cachorro É a casa De uma família humilde Pois é Aquela casa Ela dá pra morar, cara Eu moraria fácil Naquela casa E é casa pra cachorro Como assim, mano? A casa daquele tamanho É uma casa onde um ser humano Pode viver Cara, é assim De doido, cara Eu fico só rindo Com a situação Porque E eu não consigo entender um pouquinho Sobre esse visual do protagonista Ele parece que tá com a cabeça A ponte aguda Diferente do mangá Que tem um visual bem diferente Sabe? É muito diferente ali Um visual dele Com o original Então assim É coisa de doido O episódio acabar terminando aí Com essa situação Onde ela não conseguiu Se dar bem com os pais Porque ela não sabia o que falar Não conseguia falar E ela queria De certa forma Mostrar pra eles Que Ela queria estar com eles, né? De forma de Olha, eu tô aqui Vocês são legais Porque eles estavam recebendo ela muito bem Eles eram muito receptivos Então ela sai correndo lá Com aquela ideia de Ai, tem que ir embora e tal Mas ela tava muito sentida Porque ela não conseguiu Se expressar dessa forma Mesmo os pais dela Verdadeiros, biológicos Ser tão receptivos pra ela Cara, foi assim Foi assim Pegou, né? Pegou Pegou de jeito assim Porque eu não A gente fica tentando Se colocar no lugar dela Se esse sentimento Seria dessa forma E eu consigo ver que sim Eu consigo ver que sim Porque você foi criado A sua vida toda Anos de vida Pra pessoas que não são Seus verdadeiros pais E quando você encontra Seus pais verdadeiros Você quer mostrar pra eles, né? Que, ó Isso aqui Eu não sei como Deixar isso certo em palavras Mas demonstrar que Apesar de tudo que aconteceu Ela tá ali pra, né? Pra tratar eles do mesmo jeito Que ela Que é com essa gentileza Com esse carinho Que, cara, é muito legal A família A família dela A família dele Enfim, vai ter que ser Toda vez que eu vou comentar Eu vou ter que fazer isso, mano Pelo amor de Deus A família dela é isso Apesar de ser Eles delinquentes Enfim, o episódio termina aí Com essa Essa ideia deles Se dando bem Com a irmã A Sati Ali Ficando feliz Que ela tem uma irmã Enfim É mais um episódio Aqui de Kakou No Linazuki Eu prefiro chamar de Linazuki Que é muito mais fácil Comenta as impressões aqui Nos comentários Me diz o que você tá achando Se você já tá gostando Do anime Só temos dois episódios Então ainda tem coisa Que deixa a gente Bem pensativo Enfim, gente Comenta aí Não se esquece De deixar o like Motivar a trazer mais e mais Desse anime aqui no canal Não se esquece também De se inscrever Pra você se manter atualizado Nas notícias e curiosidades De tudo sobre esse mundo dos animes Vou ficando por aqui O meu muito obrigado E eu espero ver vocês Aqui no próximo vídeo E eu espero ver vocês